Me desculpe, o meu nome é Jacob Reis. E eu quero que a senhora saiba que eu farei o melhor trabalho possível. E por que foi tão bem indicado? Por que você é tão especial? É... Bom, o Sr. Camilo às vezes é um pouco exagerado, mas... eu repito que farei o trabalho da melhor maneira possível e protegerei a senhora. Como se estivesse protegendo a minha própria vida. Tudo isso? Você nem me conhece. Bom, mas eu conheci o Sr. Leão. Eu trabalhei... trabalhei para ele por algum tempo. Que estranho, o Camilo não comentou isso. Ele me disse que você tinha trabalhado para ele. Sim, claro. Eu não trabalhei formalmente, mas... várias vezes eu o levei para jogar golfe e levei para o Estádio Azteca para eles verem o time... E então, por que você parou de trabalhar para o Camilo? Por problemas... problemas familiares e... por um problema pessoal, tive que ir embora da cidade. Seria um prazer trabalhar para a senhora e para os filhos do Sr. Leão. Nós já temos motorista. Mas o Sr. Alírio não está muito bem de saúde, então... quer dizer, eu poderia ajudar... O Alírio é uma pessoa que eu tenho muita confiança. E eu peço que a senhora confie em mim. Não decepcionarei a senhora. Fabrício, vem aqui. Sim, senhora. Por favor, verifique bem os documentos dele. Se tudo estiver em ordem, você pode admiti-lo na equipe. Claro que sim, com muito prazer. Obrigado. Por aqui, por favor. Muito obrigado. Eu... Vá trabalhar. Ah, sim, claro. Com licença. A morte tem um plano para todos. Não a subestime. Se precisar, estou com meu celular 24 horas ao meu lado. Ah, sim. E se já trabalhou com o Dr. Camilo, já sabe como será o serviço. Ah, Max! Sim. Sim, sim, claro. Max! Max! Oi! Oi, linda. Mas que cachorro terrível. Como você sabe que o nome dele é Max? É porque escutei ela dizendo Max. Olá, como vai? Olá, lindo. Perdão, senhor, perdão. Olá, Silvina. Sim. O Dr. Camilo comentou muito sobre a senhora. Como vai? Bem. Me desculpe, o meu nome é Jacob Reis. Eu vou ajudar o senhor Alírio. A minha mão. Sim, senhor Reis. Max! Tenha cuidado porque ele morre. Você está lindo. Como ele está alegre. Como você está lindo. Está cheiroso. Max. Jacob, estou vendo que você tem muito jeito com os animais. Esse cachorro só era controlado pelo Leon. Fabrício, estarei no estúdio. Sim, senhora. Agora já chega. Venha, vou mostrar os carros da família. Claro. Com licença, Silvina. Sim, senhor. Com licença. Sim, senhor.